Como eu falei, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, véi. Gustavo Lima acabou respondendo aí, rebatendo a fala da Simária. Roda a vinheta. Aô, trem bonito, bom. Eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta aí do nosso canal. TV Meu Sertanejo, isso ajuda muito a gente. Vamos atingir aí a meta de mil likes. E o seu comentário é muito importante porque eu acho que temos fim, né? A essa série da Netflix, não é verdade? Porque eu vou te falar um negócio, hein? Teve vários capítulos aí após a Simária ir no podcast Podcasts e falar sobre Gustavo Lima, DJ Ives, Andressa Suíta, vários assuntos. A gente acabou cobrindo aí essa polêmica que aconteceu durante esta quarta-feira. E todo mundo estava esperando o que o Gustavo Lima ia responder, né? Até porque a Andressa Suíta já tinha comentado sobre o que a Simária tinha falado sobre ela. Para quem não ouviu, a gente fez vídeo sobre isso. Também sobre o DJ Ives, a gente fez o vídeo. E agora vamos colocar aqui a resposta que o Gustavo Lima, o embaixador, falou aí sobre a Simária, isso mesmo. Não vamos enrolar muito aqui, não. O Gustavo Lima foi perguntado via WhatsApp pelo Leléo, o Léo Dias. E o Gustavo Lima, ele foi simples e objetivo, né? O Gustavo Lima acabou respondendo. O Boteco foi gravado em abril de 2014 e o Bar das Coleguinhas em novembro. Simples assim. E também, depois disso, o Léo Dias fez um comentário sobre a Simária para ele, que não vale a pena publicá-lo aqui, segundo o Léo Dias. E, sensato e ponderado, o Gustavo Lima respondeu o seguinte, abre aspas. Eu te pergunto, Léo, para que isso, meu Deus? Para que toda essa polêmica, não é verdade? Então, a gente fica aqui, ele acabou indagando, né? E a gente fica pensando, para que tudo isso, Simária? Comenta aí o que vocês acham, o que a Simária quis dar a entender com tudo que ela falou. Para quem não viu, a Simária falou que o Gustavo Lima se inspirou no Bar das Coleguinhas para criar o Boteco. Vou colocar aqui a parte que a Simária acabou dizendo. O Gustavo sempre me tratou com muito carinho quando eu ia no camarim dele. Assim, eu também sempre tratei ele com muito carinho. É tanto que quando ele viu a gente pela primeira vez, ele não era explodido como ele era. Então, quando ele me viu e viu a Simone, ele falou assim, vocês criaram o projeto mais foda do mundo, que é o Bar das Coleguinhas. É tanto que ele foi lá e fez o Boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas, porque eu não tenho papá na língua, eu falo a verdade. Então é isso, turma. Vídeo curto aqui para vocês, só para mostrar aí a resposta do embaixador. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com um vídeo novo. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto